Olá, tudo bem? Eu sou Yara Negrete do blog AulaCanto.com. Bem, eu tô aqui hoje porque eu vi que muita gente fala Poxa, eu não canto bem, eu sou um mau cantor. Mas será? Será que você perguntou pra pessoa certa? Será que você fez alguma coisa pra que isso mudasse? Pois então é o que nós vamos fazer agora, mudar esse quadro de uma vez e você de um mau cantor vai passar a ser um bom cantor. E sabe como é que rola isso? Se você tem algumas técnicas e alguns exercícios apropriados é claro que pode melhorar a sua voz e você vai se surpreender. Então fique comigo até o final deste vídeo porque agora você vai ver que pode fazer diferença uma rotina de exercícios que te deixe com a voz com mais brilho mais preparada, fortalecida e tudo aquilo que um bom cantor realmente precisa. Vamos então à nossa prática que começa com um exercício na verdade, antes do exercício uma dica procure escutar músicas e artistas que você se identifica essa conexão entre ouvido e cantar é algo muito importante e neste exercício que nós vamos fazer, nós vamos fazer com boca que usa que é como se fosse um M, um som de M hummm, tá? A boca fechada então nós vamos fazer esse exercício, eu vou te mostrar como é feito pra homens e mulheres, cada um na sua oitava e você vai fazer com a boca fechada e acompanhando essa melodia vamos ver como é que funciona isso pra gente conectar o ouvido e o cantar Boca que usa Meninas Meninos Esse é o exercício então que você vai fazer com a boca fechada Boca que usa se fala e pode fazer o áudio completinho, tá? Faça ele todinho, cada um na sua oitava Tem uma outra dica que é muito legal que agora vocês vão pegar é como se fosse uma brincadeira, mas funciona realmente, tá? Nós vamos usar a melodia de parabéns a você Você não vai colocar a letra Isso tudo a gente está fazendo uma conexão entre voz de peito, mix, cabeça colocando a sua voz no lugar certinho em que você vai usar o fonema UOU W-O-W UOU, 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 UOU Eu vou fazer o exercício pra que vocês vejam como funciona As regras são as mesmas, homens e mulheres neste mesmo áudio, cada um na sua oitava Vamos ao parabéns a você O meio tom acima UOU, 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 UOU UOU, 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 UOU UOU, 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 UOU UOU, 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 UOU Então é isso, cada um na sua oitava Lembrando que é um exercício que você tem que respirar entre cada frase Uou, 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 tá? Respira em cada uma delas. Então, são exercícios que realmente fazem diferença. E se você puder fazer esses exercícios, enfrente o espelho, melhor ainda, porque a gente tem que pensar que tudo aqui precisa se abrir, para que essa voz saia, para que ela brilhe, então vai fazer diferença, tá? O presente que eu tenho para vocês, então, chegou a hora de contar o que é. É o app Aula Canto. Gente, esse app é incrível e é exclusivo. É para as plataformas Android e iOS. E eu tenho certeza que você vai curtir de montão. Se você pega esse app e coloca no seu tablet ou no seu celular, e coloca na posição paisagem, você já vai ter um teclado virtual de presente. Maravilhoso para acompanhar os seus exercícios. Tem depoimentos de celebridades, tem vídeos de técnicas vocais, tem também vídeos explicativos para os áudios que você vai ver neste app, além de um pack free de presente para você. Nossa, são dois presentes num só app. Maravilhoso, né? Então, se inscreva e você já vai fazer parte da minha lista VIP, com direito a bônus e surpresas mais adiante. Bom, o áudio desses exercícios que nós fizemos fica no finalzinho deste vídeo. Então, aproveite para praticar com estes áudios. Se você gostou deste vídeo, dê um like. Tem amigos que gostam deste assunto, que curtem cantar? Pede para compartilhar também, você também, nas suas redes sociais. E, claro, que se você tiver comentários e dúvidas, eu vou responder para você aqui mesmo. Faça aqui o seu comentário, coloque aqui a sua dúvida e inscreva-se no canal, porque é importante para você saber tudo o que está acontecendo. Então, eu espero você e, nos próximos vídeos, a gente se vê! E, nos próximos vídeos, vamos lá. E, nos próximos vídeos, vamos lá. E, nos próximos vídeos. E, nos próximos vídeos, vamos lá. 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 E, nos próximos vídeos. E, nos próximos vídeos. E, nos próximos vídeos, vamos lá. E, nos próximos vídeos, vamos lá. E, nos próximos vídeos. E, nos próximos vídeos. E, nos próximos vídeos, vamos lá. E, nos próximos vídeos, vamos lá. Obrigado.